É rapaziadinha, mano, era pra ser só mais um dia normal. Eu ia gravar um vídeo muito massa, deixando meu pai andar pela primeira vez na minha Lamborghini, tá ligado? Só que nem tudo é como a gente pensa. Meu pai saindo com a Lamborghini, ele não tinha muito jeito, a malícia, de dirigir um potente V10, um carro muito forte, tá ligado? Por isso então, na hora que ele foi acelerar, ele não sabia nem trocar a marcha do carro e fez muito barulho. E isso fez com que ele chamasse a atenção das polícias que ali estavam, tá ligado? Legal falar certinho. Mas enfim, o assunto é muito sério e meu pai acabou acelerando demais ali na frente dos policiais que não gostaram muito. E acabou ultrapassando o sinal vermelho. E em defesa do meu pai, ele não tinha visto esse sinal vermelho, até porque ele tava meio que desengonçado na Lamborghini ainda. Então, mano, foi um choque tudo acontecendo pro meu pai. Ele acelerando, as polícias, o sinal, tipo, ele ficou meio perdido na hora. E eu consegui gravar de pé o exato momento em que meu pai faz tudo isso e a polícia para a gente. Mano, deu ruim. A polícia ele te vendo já. Você passou o sinal vermelho. Ah, parou você. Ah, parou. Enquadra da certa, toma. Tá com carteira aí? Tô. Então toma. Aí. Bom, abençado. Bom? É que ele não sabe dirigir, tá prendendo agora. Eu tô indo meio devagado, só que... A hora que eu falei, tem policialinho, eu fui olhar e eu olhei, fui direto. Não, eu nem vi o vermelho. Eu nem vi o vermelho, abençado. Não, vocês mandam lá, por favor, a gente vai tentar o senhor. Eu nem vi o vermelho. Eu não vi, eu só falei que tinha polícia, eu olhei pro senhor e não... Vamos lá, pai. Vamos lá. Tá nervoso, tá nervoso. Nossa, não, mas eu nem vi o vermelho. Você tá nervoso. Conseguiu sair de casa e já estamos... Eu nunca tomei um na vida, não, não. Mano, olha o tanto de polícia, vai. Não tá vermelho, não. Olha o tanto. Rapaziada do céu, fui deixar meu pai andar de Lamborghini pela primeira vez. E mano, ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que ele não sabia acelerar e trocar de marcha e tal. Mano, o sinal tava amarelo, passou vermelho e tinha um monte de polícia atrás aí. Esse cara pegou meu pai ali, ó. Vai dar multa de sinal vermelho e se eu não tiver com o documento em mãos agora, é outra multa. Vamos ver se o documento tá aqui. Eu acho que é esse aqui, hein. Não, não é esse aqui, não. Acho que também não é esse aqui, não. É, não tá aqui, não. Olha meu pai levando esse colacho na polícia. Vai. 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 Mano, muito bom, velho. Muito bom. Primeira vez que meu pai andando. Vem. E eu gravei, rapaziada. Eu gravei bem na hora, mano. Muito bom. Tá cheio de polícia aqui na cidade, ó. Cheio, cheio, cheio. Nossa, meu pai, meu pai coitado, mano. Ele tá nervoso. Meu Deus, eu tô até africando. Eu fiquei na suspensão um tempo atrás. Ah, meu pai passou no sinal vermelho. Bom, rapaziada, é isso, mano. Meu pai acabou de levar em quadra aí. Tá conversando lá com os policiais. Vai dar multa, porque realmente, meu pai passou no sinal vermelho. Mano, era a primeira vez que meu pai tava dirigindo a Lamborghini, mano. Ele ficou muito empolgado. E aí, sabe, mano? Ele se empolgou tanto que ele não viu, mano. Tipo, passou, tá ligado? Só que não tava vindo pra lá, não tava vindo nada. Só que não tava vindo móvel. Tipo, essa rua aqui, não passa, tá ligado? Ah, meu parceiro. Daí um quadrinho veio, a multinha veio. E eu não vou pagar, não, porque eu vou pagar ele. Hoje, não prestou atenção. Os caras tratou a gente super bem. Os policiais super gente boa. Falou, ó, tô fazendo o meu trabalho. Eu vou ter que atuar o senhor, porque aí você passou no sinal vermelho. E, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, tá ligado? E eu só tava indo ali almoçar com a minha mãe. Eu falei, pai, vai dirigir na Lambo. Você nunca dirigiu? E aí, meu parceiro, o que você tem a dizer disso? Pode, não, hein? Ele falou que grava pro Instagram. Tá gravando umas tequizinhas da Lambo aí. Depois eu vou ver lá no Instagram, hein? Fechou. Rapaziadinha, e aí, pai? Sua primeira voltinha de Lamborghini. Ainda esqueci. A primeira, a gente nunca esquece. Mano, o que você fez, pai? Você falou que eu passei no vermelho? Eu não vi, Léo. Você me deu a multa. Ele falou que eu passei. E eu falei assim, mas como que eu passei? Se você tava do lado de lá, eu tava do lado de cá. E eu não vi como que você viu que você tava pra minhas costas. Ele falou, mano, eu tava do lado de cá. Ele viu. E eu tava que os farolzes fecham o mesmo tempo. Ah, Léo, eu não vi, mano. Pai, você tava muito empolgado. Mas o pessoal foi educado, pelo menos, né? Ele entende que... Eu entendo o trabalho dele. Não, o trabalho dele foi sensacional. Ele pegou você, você tanto nervoso. Não sabia onde você tava. Eu tive que encostar aqui. Encosta, encosta, encosta. Meu Deus do céu. Nossa, abençoado. Foi tudo embora. E é isso aí, Léo. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou passar o cinto. Passa o cinto, meu Deus do céu. Nossa, pai do céu. Nossa, mano. Eu tô suando, ó. Pai, que isso? Mano, eu nunca fui parado na vida, filho. Também? Você anda igual uma marmota. Se eu corro, eu tô errado. Se eu vou devagar, sou parado. Eu sei o que eu faço, mas... Esse negócio não é pra mim, não. É, pai, deixa quieto. Mano, as minhas habilidades de dirigir não é o mesmo do meu pai, gente. É diferente da minha. Eu sou muito conveniente. Mano, meu pai, olha. Olha o que aconteceu, viu? Que envergonheiro eu passei agora. Todo mundo tirando foto. Não, os caras foram gentis, viu? Que eu sou muito inocente. Falei, mano, por que? Eu tô com dó de ver esses caras. Mano, mano, coitado. Coitado. Porque normalmente, quando você pega os caras dirigindo, é folgado, tá ligado? Tipo, leva uma. Mano, não é só respeitou e de verdade, dá uma ata ali naquela parte. Porque passou no celular vermelho, tá ligado? Eu acho que o cara... Eu tenho a sensação que ele fica com dó, mano. Os outros caras, os dois outros policiais, eu ajudo. E pro nosso tiozão aí, mano, nada, nada, coitado. Nada a ver. Nada a ver com o capaçoca. Eu não sabia nem o que tava fazendo dentro do carro, coitado. Tem multa, mais ponta. Ai, filhinho, não posso estourar meus ponta, não. Vou ficar com a minha motinha lá, tá tudo certo. Minha motinha é brava. Ai, mano, nunca mais eu vou esquecer desse bagulho. Nunca, nunca. Vai ficar pra história, velho. Mas eu tava saindo pra comer o negocinho, né, bebê? Nossa, e era do outro lado da rua, mano. Era só dar a volta. Você conseguiu fazer tudo isso. Atrasou, esfriou a picanha. Meu Deus do céu, mano. Ai, eu vou chegar lá na manhã e vou falar pra ela o que você fez. Esse barulhinho eu nem cheguei a fazer. Não. Eu queria só o barulhinho na minha vida. E aí você conseguiu, velho. Depois você anda, ó. É 50 por hora aqui, bebê. Vamos fazer o seguinte. Eu vou levar meu pai. Vou levar meu pai no autódromo. Aí a mãe tá te ligando, mano. Eu vou levar meu pai no autódromo, rapaziada. Mano, de verdade, na hora que os caras falaram pra encostar o carro, meu pai falou. Ixi. Não cabe aqui, não. Não cabe aqui, não. Não vai dar, não. Nossa, pai. A mãe vai matar o senhor. Eu pensei que ia ficar a tarde inteira. Você tá no rolezinho de lambra, Leo. Meu Deus do céu. Você conseguiu ficar nem 10 minutos. Agora eu quero mais, não. Pode passar, meus queridos. Mano do céu. A mãe tá aí, ó. A caminhonete lá, ó. Você vai se ter que andar aqui, hein, Leo? Faz. Meu Deus. Bora, pai. Será que tem suco de baraco já? Vai dar uma acalmada? Ai, mano. Eu quero muito contar pra minha mãe, rapaziada. Muito. Muito, Leo. Nossa. Se eu voltar, eu vou pegar a música pra mancher. Olha lá, mãe. Nossa, pai do céu. Muito bom. Muito bom. Mano do céu. Vou falar, vou falar. Vou falar pra mãe. Mãe. Olha. Escuta. Quanto tempo faz isso que eu falei que tava vindo? Eu deixei o pai dirigindo a Lamborghini. Mas tem que ver esse story. Você viu esse story? Viu? Nada de você chegar. E nada de eu chegar. O pai não sabia dirigir a Lamborghini. Não sabia acelerar, nem frear, nem trocar a marcha. Dirigiu tudo estranho. Não, 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 não. Aí sabe o que aconteceu? Não. 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 Ele não prestou atenção, passou no sinal vermelho, tinha uma polícia do lado. Quatro polícias veio, enquadrou a gente e tomou multa de sinal vermelho e tudo mais. E aquela tal da gravíssima, vai perder a habilitação daqui a pouco. É, mãe. Mãe, ele levou o enquadrão nervoso. A polícia não sabia nem o que falar. Ficou nervosa. Não, tá brincando. Não, sério. É sério, mãe. Mas como que você não consegue dirigir um carro? Dirigir é fácil. É que eu olhei... Passou. Aí eu fiquei olhando as polícias. Não, e ele viu as polícias e ficou olhando as polícias e passou reto. Eu falei, você passou no sinal vermelho. Meu Deus, meu Deus. Porque ele vai nesse prajo de novo. Os policiais atrás de mim, aí mandaram a gente gostar, não sabiam de gostar. E gostei lá na frente. Os policiais vêm atrás do pai, mãe. O que foi? Parecia uma perseguição, bebê, mas é isso que a gente viu um dia. Foi. Não levaram o Patrícia? Não. Eu falei, pai, você tá com a carteira aí. Agora que tem problema, amor. Eu vou aliviar por aí. É sério. É sério. É verdade, bebê. É verdade. É verdade. Mano, como que ele passa no sinal vermelho? Não, eu quero um suco de maracujá, mas você só tem laranja? Não, é verdade. Gente, minha mãe morreu. É sério. É sério. É sério. É sério. Mano, eu vou almoçar, eu vou fazer meu prato aqui, ó. Tem uma parmegiana que já tá quase gelada. Mas é isso, essa vez... O que a gente tá esperando? É, faz. Eu vou... Foi, 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 mãe. Bom, vou te mostrar. Ó, olha o horário. Hoje, às 15h47. Ó, dá play aí pra você ver. Aumenta o som. Ó. O que é isso, Alex? Nossa, vai ir. Tá devido o que? Tá parecendo um dinossauro. Chaco Raze dirigido. Ó, valeu a polícia, ó. Você gravou isso? Gravei. Ó, a polícia aí indo atrás, ó. Ai, meu Deus. Mano, como que conseguiu gravar isso na hora certinha? Ah, eu tava gravando o pai. Você me pegou. Eu tava gravando o pai, não foi sem querer que eu gravei. Mas policial. Um monte? Nossa, pai. Olha que você é muito burro. O que o senhor tá falando? Olha pra mim direito. Eu só tava prestando atenção. Eu nem vi o Marlene. E o Léo fala, troca a marcha, troca a marcha. Olha, parece que ia ter polícia ali. Aí, ferrou tudo. Eu não tenho que só prestar a polícia ali pro senhor. Ó, Alex, você tenta se justificar com a polícia. Falei que foi verdade? Olha que você tava suando já. Tá bom. É isso, pai. E o Felipe tirou a habilitação, né? Agora, recentemente. Felipe, aí eu conto pra sua carteira. Ah, né? Falei. Falei na provisória. Mãe, olha aqui. A Júlia parou, ó. Tá vendo? Ó, foi lá na frente do coisa, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa, pai. É, filha, acontece. O pessoal fez o trabalho dele certinho. Eu sabia que o pessoal estava errado. O problema mesmo foi... Foi isso, ponto. Eu passei mal. Comecei a suar. Não tô acostumado com isso. Sério mesmo. Rapaziada. Vou almoçar. Ih, mano, vambora. É isso. Você vai ter que pagar... Não, eu não vou pagar a multa. Vai cair todos os seus pontos. Eu não preciso até isso. Não, eu não vou pagar a multa. Não, eu não vou pagar a multa. Não, eu não vou pagar a multa. Não, eu não vou pagar a multa.